Bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um vídeo que eu estava pensando agora há pouco, ou de manhã, que eu guardei há pouco tempo, que eu estou pensando sobre esse tema aqui, e é a construção do fracasso, um tema bem interessante, baseado um pouco também no que eu estava pensando em aula e outros vídeos também que eu já fiz, e outras concordâncias com opiniões alheias também. Partindo da premissa que a pobreza é um projeto, é uma construção também, é um projeto onde você diferencia as pessoas por qualidades e qualificá-las com valores diversos, quantidades também, quantidades de mérito, quantidades as mais diversas. A pobreza só acontece se você tiver de fato uma posse, assim, eu explico na sala de aula. Se uma pessoa tem uma caneta e a outra não tem, a pessoa que não tem é pobre, né? Porque ela é desprovida da materialidade, da posse, do controle, do objeto, da ferramenta. Ela é mais hierarquicamente inferior no sentido caneta que o outro, né? Claro que tem várias características que as pessoas possuem, mas riqueza e pobreza geralmente é controle, né? Controle sobre objetos ou posse de objetos ou coisas materiais, né? Também você pode pensar em riqueza no sentido de qualidade subjetiva, como felicidade, riqueza familiar, no sentido de ter uma família grande, ter uma família, sei lá, culturalmente expoente, é uma riqueza cultural, uma riqueza simbólica, entre outras coisas, né? Mas são riquezas subjetivas, né? Mas riqueza tende a ser mais objetivo. Você não chamou uma pessoa que, por acaso, sabe fazer um desenho de rico, Mas você chamou uma pessoa que consegue vender o desenho de rico, se vender por um preço bom, né? Um cara artista e tal, de rico, né? Aí ele vira rico. Porque ele vai ter a troca por um lastro quantitativo financeiro, né? Uma quantidade literalmente numérica. Então riqueza taxada em números, e números são uma linguagem abstrata pra qualificar a... A quantidade da realidade. Então quanto mais rico você é, mais realidade você tem. E por salário também, no caso, né? Então você tem mais realidade, você é mais real, você tem mais densidade, você tem mais credibilidade. E você é mais aceito, devido a sua circunstância de... Talvez tenha mais segurança também, mas estabilidade é... Na própria existência e sobrevivência. Né? Na sobrevivência em si. Mas de todo modo, a quantidade ela garante então pra você uma identidade, E a sua identidade ela tem mais facilidade de ser reconhecida. Pessoas ricas são facilmente reconhecidas porque elas se destacam, elas têm... Elas carregam grandes coisas, né? Pessoas pobres são numerizadas e categorizadas sem nomes, né? Elas não têm nenhuma identidade forte. Elas são uma massa e o rico é um indivíduo, então sempre tem uma pirâmide. Os ricos eles são nomeados e os pobres eles são numerados, né? Numerados no sentido de que é uma quantidade de amostragem, Sendo que só a quantidade bruta deles conseguem ter algum significado, algum valor, né? Um pobre sozinho é descartável, é reciclável, é decompos... É alguma coisa certa composta, alguma coisa que não existe no sentido útil, né? Bom, a pobreza destrói a identidade do indivíduo e abandona o indivíduo Dentro de um ciclo de violência e segregação brutal, né? Na sociedade. Então a pobreza sempre é um projeto, um projeto onde aquele que se engrandece Se sente bem, se sente seguro, se sente poderoso, se sente confiante Se sente existente, perde o vazio, ganha uma ganância, uma constância de busca Por manter essa posição, esse status E eu vejo isso com muita frequência Você sabe na carreira, seu salário muda R$200, R$300 E você tem uma grande dificuldade em abandonar a ascensão na carreira E voltar para um patamar inferior de salário Se você está progredindo em uma carreira específica, né? Claro que tem demissões e recomeços, né? Mas enfim, em uma carreira específica, você tem grande dificuldade em abandonar a hierarquia que você consegue E aí você vai subindo como, sei lá, professor Aí você vira um coordenador, aí você vira um diretor Aí você vira, sei lá, um supervisor da rede de ensino, acima dos diretores Aí vai subindo, né? E o salário, obviamente, aumentando É a progressão, e essa progressão é um modo de convencê-lo a se manter constantemente aplicado Um estado constantemente dócil Constantemente com a esperança de que você efetiva em algum tipo de vontade Algum tipo de, literal, construção, né? Uma construção constante Um trabalho bem feito, talvez Ou pelo menos uma tendência à perpetuação de um trabalho funcional, né? Exitoso, em certo sentido E não cometendo erros, ou não sendo uma pessoa negativa Você vai lentamente gradando no que você entende por carreira E aí você vai, entre aspas, enriquecendo, né? Esse enriquecimento financeiro também é um enriquecimento de posses de outras coisas É aí que eu tô dizendo, a construção do fracasso, né? Esse é um ponto meu Porque a construção do fracasso, ela começa já no... Como eu disse, a mesma coisa que você tem da pobreza O fracasso é parecido, né? O fracasso é um empobrecimento Ou uma ausência de posse E aí quando você não tem posse, você fracassou Então na escola é a mesma coisa Ah, eu sei fazer uma conta de divisão Meu amigo não sabe Então ele fracassa E é construído um fracasso Porque a identidade dele, a dificuldade dele É tratada como uma fraqueza Tratada como uma inferioridade E aquele que consegue ter êxito Aquele que consegue ser expoente É um lutador que teve êxito, né? Um grande... Aí o fracasso não é pra ele Mas a construção do fracasso é aquele que em contraste com aquele que teve êxito Não teve o mesmo resultado, né? A mesma coisa materialmente falando Uma pessoa tem uma caneta, outra não tem Então a construção do fracasso é aquele que não tem caneta É inferiorizado e sofre direta e indiretamente uma pressão na sociedade E se vê em um grau inferior É um sofrimento infligido de baixo pra cima No sentido de que aqueles que comandam a cultura Que são os adultos, os professores Qualificam e organizam como se fosse de fato uma hierarquia Onde quem tem é melhor do que não tem Quem faz é melhor do que não faz Quem consegue fazer mais rápido é melhor do que consegue fazer devagar Quem consegue fazer em maior qualidade e quantidade É melhor do que consegue fazer em menor quantidade e qualidade E você vai criando isso desde o começo E você cria um sistema de dissolvição de identidades Reconsolidação de identidades dentro de sistemas culturais Preconceituosos, segregadores, racistas Por vezes, não é só racismo da cor, mas também a cor está incluída na parte de você ter uma estrutura de civilização histórica De construção de prejuízos e pobreza De construção do que você entende por desigualdade, né? E aí também é o fracasso, a construção do fracasso Onde as pessoas só por nascer de uma determinada cor de pele fracassam Circunstancialmente, estatisticamente, mais vezes, né? E vezes mais agressivas Agressivas não é Mais constantes, mais estruturadas, por assim dizer, né? Então, esse ponto da construção do fracasso É uma construção que você percebe o tempo inteiro Durante a vida inteira Junto, logicamente Andando em paralelo com a parte do projeto Da pobreza Mas a construção do fracasso Você pode, por exemplo, deixar de ser pobre E continuar sendo fracassado Agora, você não pode deixar de ser fracassado E continuar sendo pobre Porque se você é um fracassado Automaticamente você tem menos Menos e menos e menos Agora, se você tem riqueza No sentido de acúmulo Você ainda pode ser um fracassado Em alguns pontos Mas tem um progresso, né? De acúmulo E esse acúmulo, ele é reconhecido Então, em certo ponto, você é bem-sucedido E em certo ponto, não Você pode ser rico e fracassado Mas você não pode ser fracassado e rico, né? Porque não tem como você ter um fracasso pleno E ter uma posse da riqueza, por assim dizer Então, nesse ângulo, é muito interessante A construção do fracasso Eu vou exemplificar com alguns exemplos particulares, né? Eu demorei a aprender a fazer conteúdo de matemática Então, eu fracassei por um bom tempo Aprendi a ler e tal Mas não sabia fazer matemática Era ruim matemática Por ter dificuldade nos primeiros anos de matemática Isso foi um trauma Que eu carreguei pro resto da vida Aí, na quinta série, eu já tinha um pouco mais de facilidade Mas ainda não tinha confiança Aí, eu aprendi a decorar E a fazer por tabela Entendimentos lógicos, né? Eu entendi os problemas E decorava como eu fazia Aprendi os macetes Fazia as contas básicas Que era o que você precisava pra resolver os problemas Mas eu nunca fui um conhecedor Ou um fluidor na área de exatas Porque o meu fracasso foi construído Junto à minha ineficiência Em dominar essa técnica intelectual Na primeira infância Na infância mais inicial No aprendizado inicial Isso virou uma bola de neve E eu me foquei mais em humanas Eu sempre tive mais êxito Em teorias Digamos Que não tem cálculo Que não tem conta E não em literatura e português Isso aí Eu nunca tive Sempre fui péssimo também Em gramática Outras coisas assim Da área de português, né? Então o meu fracasso Foi sendo construído Durante o meu abandono Tanto o meu próprio abandono Quanto o abandono Do próprio sistema Que não seguia meu ritmo O ritmo era muito mais acelerado Do que eu conseguia dar conta Não sei se a educação piorou Mas provavelmente piorou Mas na minha época Era muito conteúdo E eu absorvia Precaramente muitas coisas Especialmente português E matemática Eu nunca escrevi bem Eu sempre fui um péssimo escritor Em regras, né? Gramática Coesão Eu entendi a lógica Tá vendo? Tá foda, gente Eu entendi a lógica Mas eu não conseguia Dominar completamente o conhecimento Eu apenas usava Ele era um usuário, né? Ainda só um usuário Até hoje De matemática E português, né? As regras gramaticais Eu nunca conseguia aprender Uma língua nova Como inglês Francês Ou sânscrito Entre outros que eu estudei Chinês também Eu nunca conseguia aprender direito Uma língua nova Porque eu não entendia E ainda não entendo Uma confissão mesmo Eu não entendo As dinâmicas Das métricas Ali linguísticas, né? Eu tenho dificuldades enormes Assim Em lidar com a linguagem Com a parte mais Lógica e estruturada E racional da linguagem Da construção Do ensinar E aprender português Outras línguas, né? Então eu fracassei nisso E fracassei em exatas Mas por sua vez Eu foquei na abstração E na subjetividade Só que eu fracassei em Outros fracassos que eu tive Foi o fracasso de obediência A autoridade Ou vínculo com comunidades, né? Vínculo com bolhas Vínculo com valores Vínculo com ideologias Eu sempre fui Segregado e abandonado Ou mesmo Me abandonei também Me segreguei Em grande parte Durante a vida No sentido de que Eu me afastava Dos grupos, né? Eu não dava muito valor Para as coisas Então eu conseguia sempre Estar meio neutro Em cima do muro Ou distante o suficiente Para não interagir Com uma Um pertencimento A aquela área, sabe? Eu nunca pertenci A área nenhuma Nunca tive um grande vínculo Com a religião Nunca tive grande vínculo Com a valoração Da expressão artística Ou da expressão intelectual Ou da expressão moral Eu nunca tive nenhum vínculo Assim com defender Pautas morais Mesmo que sejam Pautas progressistas Apesar de na faculdade Eu ter abraçado Um ângulo Mas não era abraçar Um ângulo cegamente Era abraçar um ângulo Sabendo que ele era Apenas transitório Efêmero E circunstancial Por assim dizer E nesse sentido Eu fui fracassando Em me vincular Socialmente Com os grupos É... Digamos De culto, né? De cultivo De certas tradições Intelectuais Ou certas tradições De comportamento Ou certos manejos Sociais de vida, né? E isso me excluindo Novamente Durante a vida inteira Eu estou me excluindo Sempre das relações Ideológicas De conhecimento Ou morais Eu fui Perdendo os vínculos De... De afeto Com os outros, né? Não tem tanta importância Na vida deles Eu fui lá Consegui Terminar o colegial, né? Então, teoricamente Eu não fracassei na escola Mas fracassei No sentido de que Eu nunca tive as maiores notas Eu fracassei No sentido de que Eu saí de lá Sem dominar Português e Matemática Como eu deveria dominar Eu saí de lá Forçando a barra E caindo no mercado de trabalho Onde não tinha Nenhum tipo de formação A não ser Diploma de Senado Médio Uma experiência pífia De trabalho E eu fracassei Em várias entrevistas de emprego Todas, na verdade Eu nunca consegui um emprego Por entrevista Nunca Tirando o guarda-mirim Uma vez Que foi uma coisa Que foi convocação, né? Então, tipo Era fácil de pegar o trampo Todas as entrevistas de emprego Que eu tive na minha vida Foram várias Mais de dez Eu fracassei miseramente Então, a construção Do meu fracasso Foi eu não ser apto Eu não ter a característica A qualidade necessária Para conseguir vencer Os candidatos E concorrentes Por sorte Eu dei sorte De passar no vestibular Eu estudei e tal E nesse sentido Aí a construção Do sucesso, né? Nesse caso Onde o fracasso Ficou para segundo plano Foi que eu consegui Entrar na faculdade, né? Mesmo que eu tenha Fracassado no curso Porque eu não escolhi O curso que eu queria Escolhi um curso secundário E o curso que eu queria Eu sabia que eu ia fracassar A construção do meu fracasso Era Eu não dou conta De acertar tantas questões Assim E eu estou limitado A esses vestibulares A essas faculdades E eu me limitei também Eu me limitei Em um perímetro Não sei se foi por Porque eu queria também Entrar nas faculdades melhores Faculdades possíveis, né? Por ego, né? Talvez Por vaidade Mas também por logística Porque era próxima Eu precisava entrar no local Que eu conseguisse Estar morando perto E aí Por estar numa transição Ali de cidade A faculdade que eu consegui Foi a USP Que era a mais próxima Da cidade Era a mais interessante De sim E o curso que eu consegui Entrar também Filosofia Em vez de psicologia Que eu queria primeiramente Mas aí eu sabia Que eu ia conseguir Psicologia Fui direto para filosofia E tipo Essa construção Desse projeto De De vida Por assim dizer Foi um fracasso E um sucesso Ao mesmo tempo Porque eu fracassei Naquilo que teoricamente Seria o adequado Para mim O que eu desejava inicialmente Mas tive sucesso parcial E esse sucesso parcial Me levou à faculdade Na qual eu consegui Manter um nível Equilibrado E fracassei algumas vezes Notas baixíssimas Passando Raspando Em várias E fracassei No sentido De não pertencer Ao lugar Não sou classe média Não sou erudito Não tenho vínculo Com moral Ou intelecto Não tenho vínculo Com partidos De construção De valores Dos mais diversos Fiz amizades Perdi amigos Debati bastante Tenho alguns amigos ainda Mas Aí eu fui abandonado Por quê? Porque você Para entrar na faculdade Você só é reconhecido Se você continuar Na faculdade Se você continuar Estudando na academia Se você sair da inúcia científica E for para o mestrado Na minha área Se for para o mestrado Doutorado É uma progressão normal Quem termina a graduação Contextual É uma filosofia acadêmica Que é a filosofia espontânea Do pensamento Digamos Potencial Dos indivíduos Livremente Que é como a filosofia Surgiu na prática Um pensamento livre Potencial Sem nenhum tipo de estudo Acadêmico Rigoroso O erudito Que garante Que garantisse para você Uma base Para você criar O seu sistema Mas sim Um sistema De pensamento Puramente Subjetivo E artístico Vinculando a própria realidade E a vida do indivíduo Que estava vivendo E criando as suas teorias Criando as suas explicações Criando os seus significados Então eles Entraram numa vibe acadêmica Indiretamente Não por querer Eles excluem todos aqueles Que não são da área Ou que não estão Dentro da nova fronteira Que é a ascensão A progressão Que é a progressão Para uma pesquisa contínua Aí se você pergunta Para eles Vamos convidar alguém Para palestrar Mas esse cara Não é pesquisador em nada Não é um livre docente Não é um mestrando Não é um doutorando Não tem anos de pesquisa Esse cara não tem voz Esse cara não tem Sentido e significado Na área Por quê? Porque ele foi Uma construção de fracasso O fracasso dele É simplesmente Ele não ter voz Porque ele não sincroniza Com aquilo que é aceito Como procedimento Prático De aplicação Do que você entende Por Sei lá Interação junto à área Não sei É uma coisa assim E eu sou isso Eu sou uma construção De um fracassado Na área da filosofia Eu sou um fracasso Sou um aborto Por que sou um aborto? Porque eu não continuei pesquisando E porque eu criei um método De filosofia Que não faz sentido Para ninguém Só faz sentido Para mim É um método De vida filosófica Que é um método De pensamento Através do contexto Pensamento livre Sem nenhum tipo de De critério Sem nenhum tipo de rigor Sem ser comentador Ou sem ser histórico Histórico acaba sendo Comentador também Acaba sendo Porque o contexto O contexto é existente O contexto te prende E te sustenta O contexto é inevitável Mas sem o respeito E aquela reverência Aquele ajoelhar Aquele passar pano Ou aquele lustre De você ficar polindo A área o tempo inteiro Que é uma coisa Que você vira um subalterno Você vira um serviçal da área Eu não sou serviçal da área Eu não obedeço a área Eu sou anarquista na área Então Nesse tipo de postura De pensamento Você só consegue Através de uma grande força Ou um grande ípeto Onde você tem que superar O fracasso E encontrar Uma bolha Ou uma comunidade Que te aceite Só que como eu não tenho Nenhuma comunidade Eu não me vinculo a nenhuma Comunidade desde sempre Como eu falei antes Eu não tenho E eu tô falando bastante De mim nesse vídeo Mas enfim Mas porque a construção Do fracasso Tem que falar de mim Porque eu me construí Como um fracasso Eu sou um fracasso agora Como eu nunca me vinculei A nenhuma área A nenhum tipo de ideologia A nenhum tipo de defesa Nem o mesmo assim Por um tempo Eu fui um pouco De filosofia oriental Bacana pra caramba Basta sincronizar Bastante comigo Bate bastante Com meus pensamentos E tal É uma coisa que Eu vou ao lado Mas eu não ando atrás Eu vou ao lado Da filosofia oriental Alguns filórios ocidentais Também principalmente Os menos dogmáticos Os mais flexíveis Os mais relativistas Os mais desconstruidores Eu também tenho Bastante vínculo E também com a pegada De não continuar Ainda não me Vinculando A nenhuma ideologia Ou coisa Eu sou otaku Mas eu não tenho Nenhum lastro De comunicação constante Com otakus Eu não preciso ficar Na comunidade Eu sou alguém Que gostava de rock Mas não precisava Também ficar vinculado Com roqueiros Ou metaleiros Eu sou alguém Que por exemplo É um leitor De filosofia Ou não Filosofia não De literatura fantástica Inglesa Ou outras coisas Também não me vinculo Com ninguém com isso Eu sou escritor Também não me vinculo Com escritores Aliás Meu livro deve ter medido Umas 10 unidades No máximo Eu publiquei ele Então eu sou um fracasso Como escritor também Eu sou um fracasso Como escritor Tanto no sentido de vendas Quanto no sentido De conteúdo Porque meu conteúdo Provavelmente ninguém Liga É um conteúdo Muito particular E tal Eu vou escrever Mais coisas depois Talvez fracasse de novo Mas é projeto pra frente E tem outros livros E tem outros livros Que estão prontos Que eu nunca publiquei Estão aqui no HD Ou semi-prontos Então vamos Até editar algumas coisas Mas enfim Voltando Então eu sou um fracasso Na área da minha formação Eu sou um fracasso Por mais que eu tenha sido Bem sucedido No sentido de passar No vestibular E ter tido uma graduação Eu morri na praia Entre aspas No sentido de continuar Angariando Aquilo que eu falei No começo Que é a busca Por valores e riquezas Eu sou um Um cara pobre Tá E pobre não Interage com rico Assim como você tem A segmentação E a separação Entre rico e pobre Financeiramente No sentido de posse É Financeira mesmo Material Você também tem A separação Entre pobres e ricos No sentido de Posse subjetivas Como conteúdo de faculdade Um graduando É mais pobre Do que um Mestrando Ou um doutorando Ou um pós-doutorando Ou um livre docente Ou um PhD Ou um pesquisador Sei lá do que Ou alguém Que continua na área Então eu sou pobre Pobre não interage Pobre mora na favela Na periferia Pobre é segregado Pobre não pode Pagar Porque não tem dinheiro Para pagar As moradias do centro As moradias dentro Do núcleo É Digamos Brilhante Do núcleo adequado Da área Então eu não posso Entrar na área Porque eu não tenho Conteúdo Para pagar a passagem Então sou chantageado A ser um igual Enriquecer Tal qual eles Para depois Que eu enriquecer Tal qual eles Eu possa ter A minha Eccentricidade Como rico excêntrico Que faz foguete Para ir para Marte Por assim dizer Tipo uma lammas Que né É Mas se eu não tiver A riqueza Que é literalmente O papel na parede Que é o diploma Ou o procedimento Metodológico Que é o debate No caso No caso da minha área Eu sou um pobre Ou seja A construção Do fracasso E Aí a construção Do fracasso Na área De também Nas interações humanas Como eu disse Que eu não me vinculo Seja ideologicamente Seja moralmente Eu fracassei também Na área da pedagogia Como professor Porque eu não me vinculo Muito com a área dos professores Apesar de que Até certo ponto Estou me sentindo bem Como professor Porque Não tem uma regra Sabe Então você não é pobre Você é um A hierarquia é menor É mais nivelado Não é que nem na academia Onde tem vários níveis E ego pra cá E ego pra lá Debate pra cá Debate pra lá Briga pra lá E briga pra cá Na escola Apesar de ter uma hierarquia Ali de ordem De organização pedagógica Tal De como você instrui os alunos Você tem muito mais Nivelamento De humanidade E parceria Como iguais Porque eles não se sentem Necessariamente Apesar de eu ser Contratado Tem esse detalhe também Mas mesmo sendo contratado Não tem essa Exclusão na pobreza Ou no projeto Do fracasso Dentro da área Da escola Então eu não me sinto Tão excluído Eu tô mal Apesar de eu me excluir Eu me excluo Sou antissocial Mas eu não me sinto mal Nesse âmbito E com os alunos Eu também não me sinto mal Porque eu não exerço hierarquia Exerço sim Mentira Não mente Exerço hierarquia Mas não exerço terrorismo Por assim dizer De Forçá-los a se sentirem Inferiores e pobres Embora eu tenho feito assim Em aula faz poucos dias Traumatizei um aluno Sem querer A gente explode emocionalmente Não tem o que fazer É Dá aula É muito desgastante É complexo Lidar com o adolescente Aí eu acabo machucando E traumatizando alguns Enfim Mas de todo modo O ponto é A construção do meu fracasso Como professor É a construção Onde eu não ser um professor No caso inicialmente Concursado Porque eu não vou Conseguir vaga no concurso Outro fracasso seria Eu não me sentir Alguém que está Fazendo diferença Na vida dos alunos Eu não me sinto E outra Eu não me vinculo A ideologias de progresso Pedagógico Como se eu fosse Alguém importante Ou que isso está Importando para a vida deles Eu sou cético Pra cacete Em todas as áreas Então eu não me vinculo A esse tipo de Ah, eu estou fazendo Uma tarefa necessária E construindo um mundo melhor Não Então meu projeto de fracasso É um alto fracasso No sentido de não aderir A Não aderir A digamos A crenças A construções sociais De progresso A construções sociais De Eu não sei nem a palavra Para descrever isso Mas eu não funciono Tá Então eu sou de fato Um projeto E uma construção De um fracasso Constante A vantagem do fracasso Constante É que eu posso Fracassar infinitamente E E é melhor até Porque tem mais chances De fracasso Do que de êxito O êxito é uma coisa Que é muito efêmera Muito pontual E te deixa engessado Dogmatizado Porque o êxito Ele te dá uma estabilidade Ele te dá um conforto O êxito Ele te prende A um comportamento A uma roupagem A um estilo A uma estética A um status E o fracasso não O fracasso é a liberdade plena Você pode fracassar Errar a conta Você acerta a conta Com um resultado só Mas quantos erros tem? Tipo mais um é igual a dois Mas um mais três é igual a dois? Não Um Um e meio Mais três é igual a dois? Não Então o fracasso é infinito E eu tenho muito mais abordagens infinitas De fracassar miseravelmente Nas minhas Nos vídeos aqui Falando das eleitoridades Eu posso fracassar infinitamente Eu vivo infinitamente Muito mais De maneira muito mais livre Muito mais liberta Cognitivamente Conscientemente Do que as pessoas Que buscam proteger O sucesso Então o fracasso É a melhor coisa pra mim Na minha vida Tá? Não aderir A círculos morais Círculos ideológicos Os mais diversos Círculos intelectuais Os mais diversos Pra mim É muito mais positivo Do que ficar preso A defesa de um território Tá? Que eu não tô dizendo Que eu não defendo nenhum território Tem território que eu acabo defendendo Por livre espontânea pressão Por livre espontânea necessidade Ou por tolice mesmo Porque às vezes você vai lá e defende Entendeu? Por raugância Por ego Ou por parceria, né? Porque você é amigo de alguém Defende alguém Porque é parente parecido, né? Aquela coisa de socialização Você defende os amigos Os semelhantes, né? Mas, meu A construção do fracasso Te dá uma potência criativa Na filosofia Muito maior Do que qualquer tipo De leitura correta Na academia Ou nas outras áreas Também a filosofia Ainda é mais livre Porque na filosofia Na ciência exata, né? Na ciência exata Na ciência Ela tem lá A hipótese A teoria Mas ela acaba se prendendo Em pilares e axiomas necessários Pra poder fazer sentido Na filosofia Também tem axiomas E pilares necessários Pra fazer sentido, né? Principalmente no estudo acadêmico Mas quando você abandona Tudo isso e faz que nem eu faço Tá quando eu abandono 100% Obviamente que não Porque senão Eu falaria Eu falaria uma linguagem insana E ninguém entenderia nada Porque o molátero de linguagem Seria completamente desvinculado Da realidade Mas eu consigo ter mais flexibilidade Mais maleabilidade Mais potência criativa Até certo ponto De abordagem Do que as pessoas Que precisam seguir métodos Apesar de vocês perceberem Que eu já tenho método no canal Que são os siglas, né? E é circunstancial Assim, a metodologia de leitura Das frases de Star Wars Ou de anime É uma coisa bem fechada Em Filosofia Viva não é Filosofia Viva é totalmente aberto Mas não é espontâneo pra cacete Já em anime É bem fechado É review do anime Fala do anime em tal ângulo Tem um monte de macete Um monte de vício de linguagem Vício de análise Que eu tenho ali Já Eu sei Eu tenho consciência dos vícios Que eu tenho Mas eu fico meio assim Como é que eu mudo a análise Como é que eu faço? Cada review é diferente Mas sempre tem um método Mais ou menos cíclico Mais ou menos viciado, né? De todo modo Essa é a construção do fracasso E aqui eu consegui Por tabela Me auto-engrandecer Porque o fracasso É a melhor coisa Que tem na minha vida Sim, dói Dói você não ter Não ser aceito pelos outros Não falar com os outros Não ser respeitado por ninguém Não estar no círculo de relações Porque você é diferente Ou tóxico Principalmente no sentido de erar Hércico da coisa, né? Que é o de formação No meu caso Da profissão Por enquanto Tá tranquilo Tá de boas É cansativo pra cacete Mas tudo bem Da parte de autores de livros Isso aí é extremamente hierárquico Extremamente nojento Então esquece Isso aí é só expressão subjetiva É muito fudida essa área É muito tosca pra cacete O campo de entretenimento É muito dogmático, né? Você sempre tem muita opinião Muito rancor Muito debate Que é muito Muita energia negativa, né? Então eu não gosto De interagir muito com o Otaku É Ou com pessoas que gostam Das coisas que eu gosto Eu gosto de ficar mais distante Assim, né? Apesar de fazer review das coisas Eu não gosto de ficar interagindo É Muito Bom, se quiser debater comigo Eu não vou fugir do debate Nem nada Porque eu faço aqui Pra debater mesmo Também Os vídeos e tal Mas eu tenho um afastamento Tento de dogmas Tento não ter dogmas Tento não ter dogmas Pelo menos eu acho De todo modo O ponto é Eu positiveio ou fracasso Positiveio por quê? Porque a minha perspectiva É aceitar a minha identidade E a minha identidade É não ter Sucesso Eu sou um projeto Fracasso Proposital em grande parte Proposital e circunstancial Porque a minha vida inteira Acabou direcionando pra isso Minha vida inteira É toda uma história Isolamento Exclusão De sofrimento social Sofrimento em relacionamentos afetivos Sofrimento em todos os tipos De amizade Ou contato humano E Entre outras coisas Mas que construíram A minha liberdade intelectual De abordagem Tá? Que não vale nada Como o meu livro Vai vender 10 cópias 10 cópias Em uma edição Fífia também Então eu não tenho valor nenhum Eu sou completamente descartável E eu até fico feliz Porque É O universo é descartável Tudo Energia é descartável O que não é descartável É o ser humano É a espécie humana Esse vento tá me deixando Com o init Ah Minha energia estusada Enfim Eu gosto de ficar na maioria Harmônica Da ausência de peso Que é Tudo aquilo que não é humano Eu prefiro ser um grão de areia Numa praia Pra assim dizer Do que ser Um castado de areia Né Então é isso Eu sou um grão de areia Numa praia E é a minha postura E é o fracasso constante Eu nunca vou ser um castelo É isso Acabar por aqui o vídeo Tá Obrigado aí pela presença Falou pessoas Até a próxima aí Nas construções de fracassos Ou nos projetos de pobreza Porque somos pobres E fracassados Isso é bom É positivo Falou Zé Até mais Até a próxima Eu sou um grão de areia E eu sou um grão de areia E eu sou um grão de areia Até mais E eu sou um grão de areia